Olha o tamanho do pulo dessa máquina boa, é com você Robson Guedes, é um pitador aí boa, ele vai parar, manda o braço agora, puxou pra cabeça demais A lua cheia no céu, a lua vai iluminar vocês Esse iluminado tá esse competidor, o Robson Guedes nos três últimos eventos, todos ele teve na final e desceu invicto Parou em todos os touros dos últimos três eventos e parou nesse touro, um touro que variou bastante, o touro do Paulo Emílio pula alto, o quesito pulo, ele exerce bem, ele sai bastante do chão Manda garupa e ele neutraliza muito bem o touro, esse movimento do touro, ele usa muito bem o joelho apoiado em cima da paleta do touro Enfim, é um cowboy que tem aptidão, habilidade de montar no touro, parece que é fácil, chega a nota 82.75